E voltamos com mais Warhammer 4K Gladius, galera. No vídeo passado a gente fez aquele The Last Stand, né? Aquela defesa desesperadora aqui em cima. Eu vou meio que subir com esses caras aqui e recuperar aquilo que eu perdi lá em cima. Pra meio que fundar uma cidade lá também, né? Vamos vir pra cá. Enquanto isso, o nosso personagem vai ter que se recuperar aqui. Ele tá morrendo. Ele vai ter que esperar a vida dele encher aqui. Que bichos são esses aqui, mano? Bio Wars. Arma de assalto, barragem. O range dele é grande? Ah, o range dele é grande, ó. Dá aqui o acerto. Caramba. Tá bom, vambora. Eu preciso continuar... Eu vou fazer um herói aqui, que é o Hive Tyrant. E eu preciso continuar fazendo bicho, né? Esse aqui, talvez... Mais dois Raveners. Vamos fazer uns dois Raveners aqui e... Terminar as construções aqui. Vamos lá. Eu tenho que sobreviver aos invasores. Que invasores são esses? O que que tá faltando aqui, galera? Que invasão... Olha só, né? Olha só, cara. O nosso herói aqui, cara. Vamos lá. O que que ele faz aqui? Quais são as skills dele? Dominion. Aumenta a lealdade. Movement Speed. Psychic Screen. Isso é bom, hein? Psychic Screen é bom. Cara, herói que aumenta a lealdade é bom demais. Esse tipo de herói é bom a gente ter. Vamos focar em pesquisa agora. E vamos recuperar... Um Tilo aqui de três construções. Eu não vou construir mais... Acho que eu vou construir... Vou construir Therma Gangsters pequenininhos. Pra gente acelerar o processo de construção das coisas. Vamos lá. Vamos bater nesse inimigo aqui. Hum... Isso aumenta a movimentação dele e das coisas adjacentes. Mas eu acho que eu vou só atacar. Filho da mãe. Nesse turno não ataca, né? Desgraçado. Ataca. Boa. O dano dele é alto, cara. Vamos ver o dano que a gente dá aqui. Não atira. Ahn... Três. É um dano... De barragem... Pra infantaria... É... Eu diria... Eu diria que esse dano ele é bom contra... Inimigos... É... Carnívoros, né? Carnívoros, nossa. Eu diria que esse dano é bom contra inimigos... Humanoides. Não é bom contra... Contra... Contra esse tipo de inimigo... Mecânico. Vamos fazer nossa casa ali... Nossa casa. Nossa base. Ali em cima. Enquanto isso, o nosso chefão aqui vai recuperando vida. Vamos passar. Nossos personagens... É... Nossa facção volta a precisar de comida, como antes. Beleza. Carnifex ganhou a Bone Mace. Vamos matar esses caras aqui. Beleza. Esses aqui matam. Ignora a cover. Vamos ver. E... Vamos vir pra cá. Opa! Nossa! Olha o dano, cara. A gente tem um dano na cauda. A gente tem um dano muito bom, cara. A gente fez aqui um tiro... Esse bicho aqui, eu não sei o que faz. Ele prende alguém. Smash. Penetra a armadura. Ah, ele causa medo. Olha que legal, mano. Então é isso que esse bicho faz. É bom ter um deles, então. Voando por aí e afetando os inimigos. Eu tenho que pegar mais desse Bloodhound. Eu tenho que pegar unidades diferentes aqui. Então eu vim aqui. Cadê? 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 O Bloodhound me deixa ter... Carnifex. Raros Packs, que é esse aqui grandão. Ou eu pego... Exocrina. Esse aqui parece ser melhor. Esse aqui parece ser uma unidade que atira. Uhum. Vamos atirar ali em cima. Caramba, que complicado de matar essa Vespa aqui. Vamos bater nesses caras aqui. Como eles estão cerrados aqui, né? Estão com o Slow, eles vão morrer pra mim. Eu quero saber que invasores são esses. Lembrando, galera, quando a gente termina a quest, a gente termina a campanha, né? Tem essa questã. Opa! Então os invasores são humanos. São Space Marines. Ah lá, tem Tech Priest aqui. Tech Priest é tipo o Tech Peaks. Vamos esmagar eles aqui. Nossa, ele atira. Eu pensei que ele fosse... Eu pensei que ele fosse uma espécie de... De bicho que bate. Beleza, morreu aqui. Vamos pegar mais comida que a gente tá precisando. Comida vai ser a coisa mais importante aqui. Esses Space Marines foram pra onde, mano? Ah, morreram. Tadinhos. Morreram. Beleza, finalizou os três. Biomassa. Biomassa. Vamos só passar. Tem que capturar isso aqui. Nossa, vou fazer uma cidade bem aqui no meio. Opa, é nosso. Tem como colocar minas aqui? Hum, vamos colocar aqui. Próximo turno pra ver o que que rola. Daí fazer um estrago. Olha só. Vamos vir direto pra cá pra gente poder pegar esses caras aqui. Esses Tactical Space Marines. Ah, esse bicho carrega a gente, ó. Interessante saber isso. Vamos vir pra cá? Eu quero pegar esse artefato aqui pra mim. Pra cá. Eu tô sem recursos pra fundar a cidade. Droga. Já, já eu vou ter. Vamos bater aqui nos inimigos. Não morreu, doido. Caramba, não acredito nisso. Acho que agora ele morre. Ah, tem uma base inimiga ali. Dá pra ver ela bem ali em cima. Beleza, eu vou fundar a minha daqui a pouco. Precisa de 80 de comida. Vamos passar. Não preciso recrutar mais nada, eu diria. Vou ficar só com o que eu tenho. Adeptos mecânicos. Caramba, matou! Não, cara. Matou meu malântrope. Como que eu vou fazer minha base agora? Que matou meu malântrope. Vou vir pra cá, pro meio. Psychic Screen. Dá o gritão pra dar um dano em área. Nossa, não deu dano em ninguém. Bicho, não deu dano em ninguém, cara. Cara, não deu dano em ninguém. Ai, caralho. O Psychic Screen deu dano em ninguém, cara. Tipo... Bicho, não deu dano em ninguém, cara. Cacete. Vamos lá, vamos matar esse bicho aqui. Esses caras aqui. Aquele chefão, provavelmente o nosso herói vai ter que fugir de lá. Eu pensei que essa porra dessa habilidade fosse dar, tipo, muito dano. Porque é uma habilidade forte. E que bom que eu tenho o bicho pra carregar vários personagens, né? Eu vou ter que fazer mais um malântrope, cara. Oh, meu Deus do céu. Aquela cidade vai ter que sair. Senão a gente não vai ter como se defender. Vou ter que ter comida aqui, que é importante. Vamos rezar pra não morrer ali em cima. Beleza, os bazuqueiros estão morrendo aqui. Cara, chegou mais. Fudeu. Cacete, cara. Vamos ter que correr. Caraca. Já era. Se a gente não correr, o herói vai morrer. Chega, né? Alguém vai matar a gente aqui. Beleza. Adeptos mecânicos são um problema. Mas a gente dá conta. Vamos correr. Então vim pra perto aqui. Ufa. Vamos lá. Inimigo chato, cara. Os inimigos mais chatos que a gente já enfrentou são esses aqui. Tem dano, bicho. Toma. Ah lá. Não toma dano. Ah lá. Bati. Atira. Morreu. Caraca, mano. Por um segundo eu falei. Não vai tomar dano. Vamos bater nesses robôs aqui. Vai sair mais um termagante aqui. Eu vou meio que sacrificar esse termagante pra fazer outras coisas. A gente tomou uma surra ali, cara. Que eu vou te contar. Vamos passar. Beleza. Beleza. Cataram ali o que era nosso. Desgraçado. Ei, cacete. Esse... Eu já percebi que esse Bilevore é ruim. Ele não é bom. Eu vou parar de recrutar ele. Eu vou recrutar só Raveners e Hiveguards. Vai ser a única coisa que eu vou querer ter. Porque esse Bilevore é ruim. Ele é fraco. Vamos lá. Exploit. Weakness. Tirar a armadura desse cara. Vamos lá. Vem pra cá e bate. Ele é muito... Cara, o robô tem muita armadura, velho. Você tá de brincadeira comigo, doido. O robô tem armadura demais, cara. Armadura demais. Eu vou tirar esse termagante aqui. No valid target? Como assim? Tira. Pronto. Cava aqui um lugar aqui. Para de fazer unidade aqui nessa cidade. E começa a pegar... Mais 5, mais 10%. Vamos pegar aqui. Vou precisar desse tile aqui. Esse trade encampment aqui. Vamos vir pra cá. Eu vou ficar pra cá. Pra esse lado aqui. Meio que guardando... Esse canto aqui. Se a gente precisar correr, a gente só vem pra cá. Reduz o upkeep de biomassa pras unidades. Maravilha. Vamos pegar. Desse jeito a gente vai ter muito mais biomassa. A gente não vai precisar mais gastar tanto. Custa caro ter as unidades ali. 25, cara. População também, mas... A biomassa custa caro. Cara, o robô é forte, cara. Vamos vir aqui pra baixo. Pegar buffs. E recuperar nosso HP, né? Os carinhas tomaram um dano aqui. Eu vou manter esse voador aqui perto. Pra poder pegar os caras e levar eles embora, caso precise. Faz a defesa aqui. Vamos brincar pro meio do mato. Pronto. GG. Monta a guarda aqui, doido. Por enquanto a gente tá safe, né? Nossas bases estão tranquilas. Oh, chegou o idiota ali. E o que foi que a gente terminou aqui que eu não vi? O que a gente terminou aqui? Ah, a gente terminou a parada de comida, né? Eu vou pegar a lealdade agora. Porque eu tô quase ficando sem lealdade, né? Eu vou devorar o termagante pra acelerar o processo. Porque eu preciso de comida. Vamos vir pra cá. Vamos atirar neles. Que estranho. O cachorrinho não deu dano. Esse... Pile de voar é bem fraco. Será que aqui a gente dá dano? Morreu. Boa. Acabou. Acabou. Acabou pra vocês. Space Marine. Acabou. E pra cá. Adquirir esse Tyler aqui. Agora eu preciso de... Ué. Por que eu não consigo construir? Porra. Preciso de massa. Preciso de comida. É, maluco. Eu preciso terminar essa pesquisa rápido pra reduzir o custo. E essa cidade aqui não aguenta produzir nada. Cara, não dá dano. Olha isso. O doidinho aqui não dá dano nenhum. Vamos pegar um nível aqui. Vamos pegar Adaptive Biology. Pronto. A gente não vai morrer. A gente vai ter que ir ali pra baixo. Ou nos defender aqui em cima. Eis a questão. Vou pensar. Vamos passar. Cara, o maluco com a bazuca ali, ó. Esses invasores estão me dando raiva, cara. Estão me dando muita raiva esses invasores. Acho que eu vou só recuar pra cá. Não adianta ficar aqui com esse daqui, que ele não dá dano. Aqui eu preciso de comida, cara. Vou ter que construir uma parada de comida aqui. Ó, uns bazooka-man. Toma. Beleza, eles ficaram com esse debuff aqui, que reduz o movimento deles. Isso é roubado, hein, cara. Isso é bem roubado. Beleza. A gente tá defendendo a base tranquilo. Não tá ali. Os caras... Ah, terminou. Terminou o capítulo. A gente pegou a biomassa que precisava pra construir coisas. Conseguimos. Agora... Talvez a gente precise de coisa de população, né? Comida é importante, mas... Vamos fazer comida aqui. Depois isso aqui. E a gente agora tem biomassa pra fazer unidade. Olha que legal. Vamos fazer raveners e hiveguard. É o que a gente precisa no momento. Oh, talvez eu deva... Eu já tô... Eu já tô meio curado. Eu vou continuar aqui. Porque a gente tá no meio do mato. Eles não veem a gente ali. Diminuiu o movimento do... Dos bichos. Ainda assim, não dá pra matar. De tão escroto que é o bicho. Nossa! Derrote o acampamento. Bicho, olha isso aqui, cara. Nossa, cara! Nossa, velho! Olha! Tá bom! É... O jogo agora me tacou um monte de chefão pra lutar. Puta merda! Olha isso, cara! A gente vai ter que se curar agora pra lutar contra tudo isso. Se não, fudeu! Vem pra cá. Caraca, mano! Se cura. Vem pra cá. Ah, não tem o que fazer, não, cara. Vamos ter que recrutar um monte de bicho aqui pra gente conseguir lutar contra... Seja lá o que for que tá voando ali. Vamos retornar pra cá com o nosso... Nosso comando. Cara, olha isso, velho. É uma facção rival dos tiranites aqui. Eu acho que eu vou estar fazendo umas séries numa dificuldade mais alta, mais pra frente, só que sem quest. Porque a quest no jogo, ela é... Torna a história... Ela dá uma história pro jogo e acaba não sendo... A gente não destrói as outras facções. Aí não dá pra fazer uma... Uma campanha grandona, sabe? Não que eu queira ficar fazendo centenas de vídeos desse jogo aqui. Eu gostei, mas... Não que eu queira ficar fazendo. Agora a gente vai ter que se livrar desses bichos aqui, mano. Vamos ter que se curar. Vamos ter que acabar com... Vamos limpar esse negócio aqui de... Wire Ridge aqui. Pronto. Atira nesses daqui ou atira ali? Eu vou vir é pra cá, doido. Os inimigos estão atacando a gente mesmo? Eles vão vir mesmo pra cima da gente? Se esse for o caso, a gente já tá preparado já. A gente só precisa esperar mais unidades serem feitas aqui. Ou eu posso vir aqui no meio e encher de tiros outros. Vamos pegar isso aqui, que diminui o nosso dano ranged. Olha aquilo, cara! Eles acabaram com os inimigos. Eles acabaram com os adeptos mecânicos ali. Essa é uma vantagem da quest, né? A gente não se dá conta... Que a quest do jogo pode dar uma vantagem. Vai lá, grita! O Psyche Spring não dá dano, velho. Ele só dá dano se a gente upar de nível, essa merda. É, doido. Essa porra só dá dano se a gente upar de nível. Eu fui ali dar o grito pra ver se fazia algum efeito. Eles estão vindo na minha base. Isso é errado. Isso é muito errado. Isso é muito errado. O herói dos mecânicos vai sobreviver um tempinho ali e vai ganhar tempo. Beleza. Beleza. Eu acho que... Não diminuiu nada o custo de upkeep de unidades. Se a gente queria diminuir, não mudou nada. Aumenta dano. Mata aqui os bichinhos. Mata, porra! Vamos soprar um... Vamos soprar a parada aqui nele. Pronto. Sopra um venenão aqui. O page nível, por algum motivo. Vamos pegar a Psychic Screen de novo. Que é a habilidade mais. Foda. Vamos vir aqui, perto. Eu devo tomar tiro. Vamos lá. Pensei que eu fosse tomar tiro. Não tomei nenhum tiro. Meu irmão, não morreu, cara. Morre agora. Pronto, morreu. E a gente ganhou pesquisa por causa do malantrope que tá voando aqui. Eu vou sempre usar um malantropezinho. Já tô até vendo o quão bom é ter um deles perto. Vamos vir aqui com o nosso comandante. Nosso tiraní de... Warrior. Warrior. Vamos atirar no voador ali. Que esse bicho tem que morrer, cara. Como é que pode um bicho desse não... Ah lá, ele toma dano. Morrer, eu não sei se ele vai. Mas ele toma dano. No research. Aumenta o dano das bioweapons. Não é isso que eu quero, não. Aggressive expansion. Não é isso que eu quero. Mais um raro speck seria bom. Vamos pegar mais raro... Vamos pegar esse aqui pra fazer raro speck, que é esse grandão. Esse grandão aqui que tá com a gente. E a gente vai obrigatoriamente precisar do outro grandão que atira. O raro speck não é suficiente mais. Não mata o malantrope, por favor. Ninguém atacou, cara. Beleza, aqui embaixo tá safe. Eu tô com medo de ser atacado aqui embaixo, cara. Vocês não imaginam o medo que eu tô de ser atacado por aqui por baixo. Por essa cidade aqui. Vamos fazer comida aqui. Lealdade aqui. Beleza. Aqui a gente só recruta a unidade, só. Bate. Volta pra cá, pra trás com o malantrope. Ali atrás eu posso ir dar porrada naqueles pequenininhos. O Psychic Extreme vai dar dano? 50% de dano. Vamos lá. Quando são três inimigos, vale a pena usar. Mesmo que eu sei que vai dar pouco. Mesmo que eu sei que... Talvez valesse mais a pena bater mesmo. Bufa dano. Porrada ali. O herói não mata, mas o outro mata. Pronto. Isso reduz a... Lealdade deles. Vem aqui pro meio dos dois. Esse aqui tem menos vida. Tem um com menos vida. Eu vou só ficar me... Eu vou atirar, vai. Não adianta nada atirar. Ele fica com debuffs. Ele nem ficou com debuffs. Esses Raveners aqui eu vou mover pra cá, pra perto do meu comandante ali. Como é que tá a população da cidade? 15 de 19? Tamo safe. Eu quero recrutar o Exocrine, mas eu vou precisar de mais comida. Jink. Tá com defesa ativada. Bate no meu tiranide Prime aí, otário. Ok, posso recrutar o lendário Haro Specs de novo. Esse aqui produz criaturas voadoras. Infantaria Stealth. Não. Acho que eu vou pegar esse aqui. Pra pegar coisa voadora. Pra gente poder bater de frente com esses voadores deles. Aqui eu só vou atacar esse bicho mesmo sabendo que ele usou Jink. Que é aquela parada de reduzir dano. Porque eu sei que ele vai tomar mais dano desse aqui do que se eu andar. Pronto, matamos lá atrás. Anti-infantaria é bom esses biovores. Mas se eles tiverem que bater em algo com a armadura, já era, mano. Vamos bater aqui. Eles até que são fortes, esses Raveners. Cara, eles têm armor penetration. Eles são bem fortes. Agora que eu percebi o valor dessas unidades aqui. Vamos vir aqui, vamos atacar eles aqui. Se a gente não matar eles, eles vão te matar pelo menos um dos nossos Raveners aqui. E a gente pode destruir a base deles. É só não deixar crescer, né? Caramba. Tem até uma travadinha o tanto XP que a gente ganhou ali. Aquela travadinha mortal do jogo, né? É sempre quando toca a música. Ah lá, a base dos adeptos mecânicos. Dá pra ver daqui. Aí eles têm uma barreira aqui. Entre o Val. E... Entre eles e a gente tem o Val aqui. A gente só vai destruir esses inimigos e acabar com eles depois. Ganhei XP. Vamos pegar mais dano pro Grito. Atira aqui. Bate nesse aqui de novo. Enquanto a gente não tiver como recrutar a versão grandona do... Rarospecs. A gente não vai poder fazer o que a gente quer. Talvez eu não devesse produzir mais Raveners. Talvez eu devesse guardar. Vamos guardar. Vamos produzir um... O... O Exocrine, que é esse grandão. Deixa que os meus inimigos... Deixa que os meus inimigos dão jeito nos caras ali. Enquanto eu atiro... Bato nesses aqui. Eu acho que eu vou me livrar desses... Desses aliados aqui. Desses Bio Wars. Porque... Não estão mais sendo úteis, né? Vamos lá. Exocrine. Eu vou... O que que tá faltando fazer aqui? Peraí. Ah, tá faltando comprar Tile. Tá bom, vamos lá. Pronto, comprei. Comi o Bio War, que não vai ser útil. Talvez eu devore... Sabe o que, mano? Esse voador. Não tá sendo útil também. Eu pensei em utilizar o voador... Pra poder... Ir lá até os meus inimigos... Mas não tá sendo útil. O Malantrop vai ficar aqui por um único motivo. Ele bafora veneno... E ele funda a cidade. Eu vou precisar dele. Agora é o seguinte. Exploit Weakness. Vamos usar isso aqui. Vamos vir aqui. Tá aqui. A gente mata esse carinha aqui. Não morreu tudo? Morreu ou não morreu? Ah, morreu. Nossa, às vezes a animação é bugada, galera. Tá bom, vamos lá. Esse aqui tá com Exploit Weakness. Vai tomar dano. Eu vou ter que recrutar uns Hive Crones, mano. Eles são muito fortes. Oito, cinco... Ahn... Pera aí. Vem pra cá. Vem pra cá. Agora sim. Esses bichos vão tudo morrer, cara. Vem pra cá pra frente pra fazer a defesa, a contenção. Eita, tomei ácido na cara. A gente tá num... Num privilégio aqui de... Não ser atacado que até que tá maneiro. Vamos usar o Hold Position pra curar e vamos passar. Ah, os caras tão tomando uma surra. Tá morrendo tudo pros inimigos da Quest. Eu não vou fazer nada, não. Eu vou recuar, é claro, né? Mas não vou deixar esses caras acabarem comigo, não. Vamos lá. Dá pra eu fazer mais um Exocrine. Mas eu não vou fazer, não. Vou fazer um só. Mais comida? Comida e pesquisa. Vamos lá. E vamos fazer também... Coisa de... População, né? Morreu. Boa. Conseguimos pesquisa com o Malantrope aqui do lado. Eu tô adorando ter o Malantrope, cara. Ele dá bônus de pesquisa muito bom pra gente. Acho que é só cercar agora, né? Não vale a pena ficar ali brigando mais, não. Eu posso até ir ali em cima, mas foda-se. Deixa eles aqui brigando, os caras. Vamos vim cá pra baixo. Daí a gente se cura aqui. Tome! Eu espero que a unidade que eu tô recrutando tenha ácido. Nossa! Tem uma cidade aqui do lado também. Eu tinha me esquecido disso. Vamos mandar esses Ravenous pra cá. Eles vão ser muito úteis contra os irmãozinhos deles ali. Aqui embaixo tá certo. Comida também. Vamos lá. Aquela cidade de cima tá condenada. Os adeptos mecânicos vão acabar com eles. Nossa! Atacou duas vezes! Que isso! O bicho atacou duas vezes a gente. Loucura! Craziness! Atira! Mano, tu não morre, cara. Tu tá de palhaçada que tu não morre? Ele não morre, galera. Ele é imortal. O cabra é imortal, mamãe. Vamos passar o... Eu deveria ir lá bater? Acho que não, né? Vamos... Hold position aqui. No próximo turno a gente vai lá e acaba com os carinhas. Porque por enquanto não tá valendo a pena, não. O malantrope vem pra cá pra não dar merda ali. Quando os dois Ravenous puderem me acompanhar na corrida, eu ataco lá, senão não vale a pena. Toma! Ah, eu tenho que aumentar o dano dessas armas também, né? Pronto! Morreu! Desgraçado! É o seguinte... Vamos só passar agora? E... Esse aqui não se moveu ainda, não. Vamos vir aqui. Ó o batedor. Dá visão, dá visão. Vamos vir aqui no meio. Nooo... Tá bom. Nossa, a gente vai tomar muito tiro, cara. Ah não, só tem o bicho ali. Ok, tamo safe. Ativa... Alguma coisa? Psycic Screen, vai. Boa, Psycic Screen agora tá causando dano. Agora tá valendo a pena. Olha isso, mano. Agora tá valendo a pena. Morreu quase tudo. Caramba! Será que o certo seria vir pra cima agora e destruir a cidade dos caras? Na cidade dos pés junto? E... Vamos recuperar a vida aqui. É, agora o certo é destruir a cidade dos caras. É não deixar nada sobrando. Senão eles vão se recuperar e vão acabar comigo. Não tem essa. Vamos fazer mais um Exo Crime e vamos usar esse Hive Guard aqui embaixo. Vamos passar o turno. Só tem inimigo do solo ali. Puts, mataram esse Havener aqui. Mataram ou tá vivo, cara? Fiquei em dúvida agora. Tá vivo. Nossa senhora, tá vivo. Vem pra cá. Hum... Acho que o certo é eu matar os caras primeiro, né? Não tem essa de ficar... Se eu inventar de ir pra cima e tudo, eu vou acabar tomando muito tiro e perdendo vida. Melhor matar os caras primeiro. Tem um talento que eu adiciono uma arminha na mão do Havener. Ele vai ficar bem mais forte. Vamos matar esse cara aqui. Vamos vim cá pra cima. Ih, tem um dragão aqui que tá apanhando. Vamos bater na base inimiga. Vamos bater na base inimiga. Vamos recuar pra cá pra lá apanhar. Beleza. O que mais tem pra ser construído aqui? Herói, nem pensar, né? Malantrope, talvez nem pensar também. Hum... Biovore seria útil ali na hora de bater os bichos. Mas o... O Hiveguard demora tanto, cara. Acho que era bom ter... Era bom ter aquele fraquinho que corre, mas eu não fiz. Eu não pesquisei ele porque não era útil no começo. Nossa, o que foi isso? Granada aqui. Tem uma coisa nesse jogo aqui que o Civilization, ele tem. É... Que deveria ser introduzido, não sei. Quando você é atacado por alguém e tá de Overwatch... Ou tá parado no Civilization, você ataca o cara enquanto ele te ataca. Aqui tu não ataca o cara junto. Aqui tu só é atacado. Vamos lá, grito. Agora esse negócio tá causando dano. Não tava causando dano antes. E a nossa unidade foi feita. Exocrine. Vamos ver o que ele faz. A diferença dele pro... Caramba, velho. Olha o canhãozão. Que foda, velho. Que foda, cara. Vamos lá. Vamos comer aqui. Pronto. Daqui a cinco turnos a gente faz mais um. Cacete, mano. Canhãozão nas costas. Talvez o certo seja vir pra cá. Bufa dano. E bate aqui. Nossa, a gente vai quebrar a base inteira com o Prime? Eu devia ir ali e matar aquele cara, mas não vou matar, não. Vou deixar ele ali, o Skitai Marshall. Deixa ele ali. E uma hora ele morre. Vamos vim pra cá. Morre. There can only be one. Só pode haver um, desgraçado. Eu preciso de uma unidade melee. Que seja mais forte. Ou eu posso pegar aumento de dano... Eu dou uma arma ranged pro Raven, né? Hum, agora é a dúvida, né? Vamos pegar Reaper Dispersion, que a gente pega mais dano pra... Impaler Cannon. Pera aí. Tá, depois a gente pega umas paradas... Vamos pegar a Armor Penetration do melee, que é mais forte também. Depois a gente pega umas paradas interessantes aqui. Mas o Reaper Dispersion, ele permite que a cidade expanda. Ih, mataram o grandão pra mim. Eu só entendo isso como... Como um bônus. Acabaram com o bicho ali. Me bateram, vou acabar com eles. Ó o pequenininho ali. Eu quero ajudar! Que cuzão. Não dá dano nenhum. Tá bom, vamos lá. Bafão! Caralho, mó bafão, mano. Mata! GG. Ganhamos muita pesquisa com isso. Agora o negócio é atacar a cidade. Hive Commander. O que isso faz? Eu aumento o dano e reduzo a... Eu aumento o meu dano e reduzo o que os tiranides em volta tomam. Tá bom. Eu vou ficar parado aqui só pra gente se recuperar um pouco. Enquanto a gente se recupera um pouco de vida... Vamos vir pra cá. Tem alguma coisa sendo feita aqui que eu não vi. Talvez eu deva ter um bio... Talvez eu deva ter um bio... Um biovore agora. Ou gárgulas. Gárgulas são tão merdinhas. Elas são fraquinhas. Vamos fazer uns thermaguns? Pra gente poder ter... Velocidade na construção de coisas aqui. Ah, a gente não fez ainda o negócio de voar. Que é o... Capillary Tower. Eu vou fazer. Só que eu vou precisar matar um thermagun. Ou não. Acho que não. Olha! Tiro! Plata! Oplomo! Vamos capturar aqui. Ah, não capturou porque... Beleza. Era do inimigo já. Bate aqui. Como é que tá a vida dos caras? Vou matar. Pronto. Beleza. Tô safe. Essa vol... Esse volzais vai ser destruído no próximo turno. Vamos lá. Não, nem perdi HP. Eles também tão atacando a cidade dos inimigos aqui. Beleza. Malantrope. Vem pra cá. O mais rápido possível. Eu vou precisar usar esse malantrope pra poder... Construir uma cidade ali. Vamos bufar todo mundo. Velocidade. E vamos vir aqui. Pronto. Agora essa cidade aqui já vai ser tomada pela gente. Não tem o que fazer. A cidade aqui não vai cair. A cidade não vai cair nesse turno, não. Vamos ver. Deixa eu ver se ela cai nesse turno. Não, ela não cai nesse turno. Vamos só finalizar esse cara aqui. Eu até poderia usar a redução de armadura nela, mas eu prefiro gastar com uma unidade. Prefiro gastar isso aqui com uma unidade. A gente não sabe quando a gente vai encontrar um inimigo forte. Então é melhor gastar com algum inimigo. Armadura pra monstro? Não. Eu ia pegar... Bioweapon Symbiosis. Vamos lá. Vamos passar. Aqui quase foi, hein? Ai! Matou meu bichinho. Beleza, os inimigos deram uma recuada estratégica. Eles estão atirando em mim ainda, cara. Eles me odeiam. Eles querem minha morte. Pronto. Destruímos uma base já. Pronto. Acabou. Tem essa não, mano. Vou vir aqui. Ataque esses pistoleiros aqui no cavalinho. Um já foi. Eles estão em choque, os caras. É isso. Capturamos aqui. Destruímos uma base. Duas bases, cara. Isso é muito forte, cara. Cara, tiranis são maravilhosos. Você só devora, constrói. E as coisas são destruídas no processo. Eu já não preciso mais dos raveners. Eu acho que vou me livrar deles agora. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo, a gente vai estar subindo e destruindo os adeptos mecânicos. E a última base da quest. Eu não sei se a quest acaba quando eu destruo a base dos caras. Eu não sei se eu acabo assim que eu terminar, né? A quest que nem foi com aquela série que eu fiz dos Astra Militarum. Quem assistiu, assistiu. A série dos Astra Militarum. Eu terminei a quest. A parada acabou. Foi engraçado. Mas... Tomara que a gente seja atacado, né? Pelo que eu tô vendo... A gente vai estar muito safe aqui nesse spot. Aqui no fundo do mapa. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.